O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Comprimento... Virou... Ao encontro... Comprimento... Em seus lugares! E quem está aqui hoje? Vamos aqui! Diretamente de uma bola do futebol para vocês! E já vamos nos preparar para o cumprimento dos cavaleiros! A sua... Comprimento... Em seus lugares! Os... Vamos aqui, vamos! Eu quero todo mundo dançando! E já vamos nos preparar para o cumprimento da dama ao cavaleiro! Comprimento... Comprimento... Em seus lugares! São os caianãs... São os caianãs... São os caianãs... É... Vamos aqui, vamos! E já vamos nos preparar para o... Por favor, beijo, em seus lugares. Na palma, vamos. Isso aí, todos. E já vai se preparando para a patarela de dama. E chegou a hora de chamar esses ordinários. Vem! 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 Vocês querem que eu chamo ele? Vocês não querem que eu chamo ele? O ordinário! Vem! 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 Vem devagarinho! É devagar! É devagar! É devagar! É devagar! É devagarinho! Já pode ir embora! Tchau! Vem! 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 É devagarinho! Vem! 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 Música Música E já vamos se preparar para o mergulho Música E já vamos nos namorados Vamos levar a sua namorada escurinho Vamos Música Ao contrário Música E quem está aqui hoje? Música Quem? Vamos que vamos diretamente de Lagoa do Icó Música E já vamos nos preparar para a coroção Música 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 Ao contrário Música 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 E o Santão Fez! Zabiton e Belinha! Olha o Bruno do vizinho! Fica!